Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma roda só Senta a roda A gente tá roda Gente é muito Vermont Agora você tá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Come for a go is Order 4 2 3 4 Assoia Muito bom Então, assim força Um, pá, pá, um. Sejam fazendo prazeres, então pá, patô. Vamos trabalhar o ritmo com o ponto baixo, mostrar pra vocês. Dois batidas de pé. Essa palma, essa palma grave. Um, pá, um, uma pressão. Dois batidas de pé, na sua. Tira os estados. Peraí a mão. Agora vou bater juntos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira vez. Uma palma dessa. Na segunda. Vamos lá. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Descansa. Vocês já estão fazendo assim só para ajudar. Tá? Você já pode começar antes. Então. Conta a diferença dessas palmas. Fazendo o que. Descansa. 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 Agora? Um, dois, dois, um, dois, 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 dois. E agora eu vou fazer salto ali na parte de novo, salto. Só isso, uma mão, salto de cara. De novo. De novo. De novo. De novo. Bate 2 Bate 2 Bate 2 Bate 2 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer tudo isso, velho. Vamos fazer tudo isso, velho. Vai vir. Vamos fazer tudo isso, velho. Descansa, velho, a gente vai vir. Vamos fazer tudo isso, velho. Descansa, velho. Vamos fazer tudo isso. Vamos fazer tudo isso, velho. Vamos fazer tudo isso. No final de pelvicободáveis é o descanso. Antes de mais through com que você tem cara picked up, Tchau. Amém. 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 Descansa um pouco. O cérebro tem que ficar pensando. Nossa, é hora de começar. A gente não caiu uma palma doce. Né? Tudo isso. Mas legal. Vamos fazer uma última vez. Só que agora tudo bem baixinho. Não precisa bater forte. Tá? Último. Esse grupo começa contra um. Esse grupo com a tosse. Pode ser? Um. 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 Aplausos 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 Seguido, vamos ouvir. Seguido. 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 A coisa só pode ajudar. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, tá super bom. Vai. Ela começa a instalar um pouquinho mais. Volta uma intenção de apertar o dedo. Vai. Sai mais. Isso aí. Dá a impressão que essa tá querendo trabalhar mais que essa, né? Que essa tá parada. Pensa que as duas mesmo sentam. Vai. Ótimo. Isso aí. A gente tá instalando. Tá ótimo. Aqui, mais. Assim, vai. Tudo bom. Seguido. Muito legal. Pode fazer até um pouquinho mais pra frente. A intenção é que a ponta do dedo, você levanta uma pressãozinha. Tá ótimo. Tá ótimo. Pensa que agora ela vai grudar quando você bater. Isso. Ajuda a ouvir. Claro que depois é o tapa da... Isso. Seguido. Seguido. Tá saindo já. Vou dar umas dicas só. Pode fazer um pouquinho mais pra frente. Separa um pouco mais. Isso aqui. Como se desse uma pressão na ponta do dedo. Bem esticado. Melhorou, né? Se ela tá muito, muito esticada, não vai cruzar muito. Porque você sabe que ela tá no limite mesmo. Ó. Tá vendo? Quando ela escapa, é por muito pouco. Aí mantém ela aqui. Fica tranquila. Respira. Pujai. Foda não. Ótimo. Seguiu. 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 Foi. É isso aí. Só um pouquinho mais a intenção dela ficar, dela grudar. Vai que vai. É isso aí. É isso aí. Só um truquinho, talvez. Deixa ela mais... Colocada um pouco pra cima. Bem separada um do outro. Tenta agora, pô. Como se o dedo tivesse uma pressão de um no outro. Se apertando. Vai. Ó. Ótimo. Aí você testa se o mais legal é ela bem encostada. Se ele é assim um pouquinho de passagem. É isso aí. O fato é que eu acho que o quanto mais ela tá esticada, eu tenho chance de sincronizar. Vai. Eu acho que o seu talvez um pouquinho de passagem é bom também. Deixa eu ver pra cá. Essa hora eu saí. Saiu, né? Saiu. Vou vir ela apontando pra cá. Bem aberto. E apertando. Vai. Tá saindo um pouco mais assim. Descansa do outro. Sendo uma coisa interessante. Pode esperar um pouquinho. Ó, gente. Uma alternativa até pra quem, às vezes, não tá deixando tão claro esse som. Ou uma variação. É isso aqui. A gente defasar os dedos. Tá dando pra ver, gente? Dá uma olhada na minha mão. Parem um pouquinho. Parem um pouquinho. Ó. Eu tô deixando elas aqui juntos, só que eu tô defasando todos. Só que eu mantenho esticado. Tá super esticado. Olha a diferença. Vou fazer sozinho. Então, ó. Pode ser só um pouquinho defasado, ó. Um pouquinho de nada. Até o polegar. Ela tá esticada. Ela não tá mole. É aqui em costas. Não é pra fazer isso que você vai deixar de encostar aqui. Assim, ó, minha mão. Estica a mão. Estica a mão. Vou apertar ela aqui, ó. Como você faz assim, ó. Você consegue tocar toda a superfície, quer dizer, só o meio que não. Né? Para quem é que saiu? Quem consegue me mostrar agora um pouquinho? Então, para quem não tá saindo, faz assim. Você quer mais uma custa. O que é que a gente tá falando com essas peixinhas? O que é que a gente tá falando? Primeiro, você tem um formato, tá? De novo. Então, de lado, ele tá pra dentro. Não fica esse peixinha. Você tá no formato. Faz esse grupo. E aqui, com a colpa dos dentes, a gente tem que ficar grudado. Vamos voltar, viu? Sai mais alguma coisa, né? O que ficou melhor pra vocês? Grudado ou seco? Grudado. Grudado. Vamos. Tá? E aqui, a gente chegou. Vai experimentar com uma mudança de novo. Quer dizer, você tá no um, vai no outro. Agora, tentando dar um pouquinho pra esse tipo aí, o que você faz? Lado pra fora. Pode pensar cada vez menos vezes que você quiser, ou não vira. O que a gente treinou, aqui, ó. Esse aqui. A gente fez um desse formato de novo. Você sabe que vai se treinar aqui. Não é muito bom, tá bom. Vai, gente. Experimenta isso agora. Você tá aqui, né? Vai pra cá. Volta. E improvisa. Uma coisa que pode ajudar, ao invés de fazer a cara de lado, assim, do movimento, eu tô se mentindo. Chega pra cá. Não é que ela não precisa. Pode pegar a cara de gis, gis, gis. Gis, gis, gis. Gis, gis. Vai. Vai. Gis, gis, gis. Gis, gis. Gis. Volta ali esse pouquinho pra baixo, que você tava fazendo, né? Faz mais pouco. Fecha um pouco pra essa boca. Então duas dicas, não fazer tão longe, pode fazer mais perto da boca. Quando a gente já tem muita boca, o som sobe. Nem convê-lo, né? Seguiu. Muito bom. É melhor? Não, né? Tchau. Descansar. Vocês viram como é diferente, não? Nesse sentido, às vezes para alguns aqui está mais forte, às vezes aqui. O tipo de toca que vocês fizeram aqui, né? Como vocês fizeram aqui. Alguns estão mais tão adultos, né? Então, está super bom. Tudo já começou, já tem um som para atirar. Depois você pode tentar compreender o alfabeto, fazer um pouco. Trabalhar um pouco mais aqui. Algumas pessoas já estão trabalhando na floresta até dissipar o alfabeto, né? Se estivesse tocando o tempo todo, às vezes assim, com aqui. Às vezes ali. Massageia o corpo. Coçou, né? Tem um pequeno pequeno que trabalhou. Como assim. Eu queria dizer, o mesmo nível do indicador. Certo? Quando você faz isso, bate palma. Tenta fazer uma não palma. Não é para sair de cima da palma. É para o polegar apapar. Beleza, né? Agora, vamos fazer aqui no rosto. Tenta reparar. Está vindo lá. Você consegue sentir lá. Volta aqui um pouquinho, olha. O ar sai longe. Mais do que eu entro aqui em cima. Ou mais uma palminha aqui no meio. Vamos, dois. 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 Tá. Então, olha. Uma dica importante. Olha para a minha mão agora. Quando eu estou assim, se eu defaso as mãos e faço uma passagem de ar só. Veja o que é melhor em termos de quantidade de ar. Se ela é separada, ela coloca mais ar. E se ela está na mesma altura, paralela. Como é que ela faz isso? É uma palma separada. Não fica, né? Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Muito bom. Alô. Um balão. Eu vou ajudar você aqui com alguma coisa. E na dúvida, volta para conferir se a mão está metida com a área. Então, o que que foi melhor pra vocês? Faleia ou defasado? Defasado. Tem gente que até faz assim, de um outro jeito. Deixar uma mão no colchoninho, tá parada, perto, e a outra descapada. Eu prefiro pensar que as duas mãos, tá, essa outra. Essa foi melhor pra você, você. Ou é pra ela ter defasado, é melhor pra todas as pessoas. Porque permite mais ar, pra poder todo. Outra coisa que eu quero lembrar, não deixe o colgado de fora, ó. Não é pra fora. E nem é muito fundado. Ele tem que fazer, é só pra levar pra mim, pra mim. Vai, eu vou passear. Você vai entender isso? Porque as vezes a gente tá fazendo, e é o formato pequeno. Outra coisa, olha o que varia. O ângulo. As vezes a gente tá levando o ar pelo cabelo. Ou o pescoço. Então aqui tem que ajustar. Outro ângulo que tem que ajustar. Esse, ó. Porque as vezes tá em abril. Porque você tá aqui. E por último, esse ângulo aqui, ó. Que as vezes tá aqui, muito acima, muito pra baixo. E o ideal é que você não se importe muito. Você não precisa fazer uma coisa muito complicada. Você tá aqui na mão, e a mão atinge o ângulo certo. Tá? Trena-se um pouquinho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 pequeno, mesmo que seja só isso, em um tempo, a gente vai trabalhar ali mais tarde, tá? Vamos levantar? Então, essa mesma mão começa a bater no peito, vamos fazer ela, agora três estados, aqui meu bateu no peito, aqui bateu, aqui meu bateu, bala pras duas, aqui meu bateu no peito, aqui bateu, aqui meu bateu, voltou, voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30. Uma no peito, a outra instala, então de novo, uma no peito, a outra instala, 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 palma, qual que instala agora? Aqui não instala, aqui não bateu o segundo peito, voltou, parou, tanto faz se você começa com a esquerda e com a direita, vou começar com a direita agora, digamos, mas começa com a esquerda, não, com a esquerda, só pegando a nova direita, tá vendo? Parou, de novo, parou, prepara, uma vez, a outra instala, fecha os olhos, foi. Parou, abriu, continuou, agora duas vezes, ó, fechou, foi. Revolução, parou, abriu, continuou, dois estados, duas batidas no peito, se você sempre colocar a mão, o que vai acontecer? Estaba, fechou, uma instala, falaban, pelo estalou, atrapa. Ver se pelo sono você consegue, sem pensar, dois, ti, 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 estalo, estalo, oito, estalo, estalo. Não, 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 não. O que está cansando mais, peito, estalo ou cérebro? Ó, a gente está vendo três ritmos, né? Quando a gente faz esse movimento do samba, faz mais uma vez, só faz com dois estados. Prepara, que bom que está batendo no peito pela segunda vez. Uma que bate antes, uma que bate depois, certo? Para na batida depois agora. Começa nela. Vai no estalo, vai no estalo. O peito volta nela, voltou, certo? Vai de novo, volta. É um outro estalo, quando você bate para o peito, a outra estalo. E para aqui, está ótimo. Só uma vez. Aqui a gente está treinando, não fazer direto sem parar. Fazendo e parando. De novo. Doito, escala, escala. Doito, doito. Doito, doito. De novo. Duas vezes, como ficaria? Doito, doito. Tanto que a gente vai absolar. Então, são as batidas com o peito para onde está. Só uma batida no peito. Vamos bater no peito. Vale de novo. duas vezes três vezes uma vez uma vez três vezes uma vez uma vez uma vez e três aguenta um pouco mais um e três, então vamos um e três um e três um e três um e três um e só uma vez no peito e vai com estalo um e três sabe o que acontece? vou explicar para vocês tem um lado que a gente considera mais normal faz agora a sentença dois estalos e dois treinos pode procurando, pode contar de ideia não sei que uma hora você vai estar tranquilo tem uma hora então vamos dar junto repara que a segunda mão tá batendo o peito vai batendo agora essa é o que eu quero que você comece estalo 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 oito oito isso vai dar certo senão você vai querer trocar o meio um e três 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2. Continua. Começa, começa. Começa. Começa, começa. Apenas essa. Tá muito bom, entendeu? Nunca batida antes de nós. Muito legal. Uma vez sem as mãos, só uma voz. Aqui vai ficar. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Começa com o dedo, só. Só para as costas, com essas mãos. Acaba no pulo. Faz gols, ele acosta. Faz gols dentro do outro dedo. E três. Só para a costa. Igual os hipos. Vai lá que você escolheu. Vamos acrescentar uma palma. Um, dois, dois, dois. Duas volturas. Dois. 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 O que você acha? É, vai! Só para a voz. Pá! 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 Tchau, tchau. 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 Eu poderia ter o som. Tchau. 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 vou fazer os estipérios na parte que vou te colocar vou fazer os estipérios na parte que vou te colocar Civitam Всё ok Civitam Civitam lot recommendation Na próxima vez Civitam 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 Limone Ed Ven 擊 file Secondly Civitam Civitam E a fulho. 2, 2, 2. 2, 2, 3 e... 1, 2. E... 2, 3. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. E... 6, 7, 8. E... 6, 7, 8, 9, . 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, a gente tem que esperar a missão acabar com isso. A gente tem que esperar. 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 A gente tem... A gente tem que esperar. 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 Tchau, tchau.